Olha aí pessoal, esse prédio aqui bonito, aqui é o Largo Paissandu Não sei se vocês se lembram daquele prédio que caiu em chama aqui em São Paulo Foi nesse local aqui, na lateral desse outro prédio aqui Fizeram uma pintura para esconder os queimados Largo Paissandu E interessante que caiu o prédio e ainda ficou um monte em túlio Aí no mínimo deve ter gente aí debaixo, enterrado Vou mostrar para outra posição aí, entulho, mato Aí no mínimo deve ter pessoa ainda embaixo desses entulhos O entulhão aí, do lado do prédio Tiraram uma parte e deixaram essa outra parte Tá vendo? Esse prédio aí desabou, ele estava em chama Era um prédio do tamanho desse outro aí Aí ele desabou, caiu Morreu várias pessoas Falou pessoal 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 Pessoal